Olá, meu nome é Isadora Bundin, eu sou atriz, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Em 2019 eu estive em São Paulo, no Instituto Stanislavski, fazendo o curso de Atuação e Direção. E no próximo ano eu vou ser aluna da Vancouver Film School, porque eu ganhei uma bolsa de estudos de 100% para fazer o curso de um ano de Acting for Film and Television. E bom, eu estou aqui para falar sobre a influência do método nesse processo de aprendizagem até chegar nessa conquista incrível que eu ainda estou, ainda está caindo a minha ficha. Mas eu estou muito feliz porque eu acho que o método ele é universal. Independente de você estar em determinado país, é uma comunicação comum entre os atores, né? Principalmente, acho que na América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, o pessoal usa o método demais. E eu estou muito feliz de ter passado por esse processo com o Instituto, quando eu estudei lá. De entender realmente o método, de entender de onde o método vinha e quais são os seus objetivos. Porque eu acho que abriu minha mente, assim. Abriu minha mente, deu novas possibilidades para o meu corpo. E hoje eu posso dizer que eu sou uma atriz muito mais solidificada. Não que eu não precise continuar estudando, pelo contrário. Acho que a coisa mais gostosa de ser ator é que você fica para sempre estudando, né? Cada personagem é um estudo, é um esforço, é uma batalha. E isso é que é a parte legal. O Instituto também me ensinou isso, através das técnicas, né? Através das ferramentas que a técnica utiliza para que você chegue naquele resultado. De encontrar a verdade em cena, que é o que Stanislavski se preocupava tanto. E acho que o meu conselho é estudem, assim. O Instituto dá muitas ferramentas através do método. Você aprende a técnica Meissner, a técnica Tchekov, a técnica Adler. E o próprio Stanislavski na sua essência. Isso é muito importante para você entender realmente do que se trata a atuação. Do que se trata a arte, do que se trata o cinema, do que se trata o teatro. E de quem é você como ator. O método permite que você se conheça também como artista. Então, por isso que eu acho que é muito valioso e é muito precioso ter acesso a um conhecimento tão gigante como esse. De grandes mestres que já estudaram antes, que já testaram todas essas pesquisas. E provaram que torna a atuação muito mais incrível. E eu sou muito grata ao Instituto por ter me dado esse conhecimento. Foi um ano de muito esforço, mas que valeu muito a pena. E que agora vai me dar a base que eu preciso para chegar lá no Canadá e representar bem os atores do Brasil. É isso. Beijos!